Namaste Bits, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber, tá mó pipipi aí de fundo Mas vai ficar desse jeito mesmo Porque eu tenho uma passarinha chamada Dino E ela é escandalosa, ela gosta de falar o tempo todo, ela fica no pipipi E vai ficar te irritando porque faz parte E você tá preparado pra tá super na moda? Então Bits, ó, isso aqui costa pra caramba Moro em Sydney, na Austrália, que tá fazendo um frio do cacete Tá muito frio, a gente tá no inverno, faz parte Então hoje eu resolvi vir trazer pra você um tutorial de beleza Porque é o seguinte Peraí Voltei É, o que eu tava falando? Ah então Vim fazer um tutorial de beleza Porque eu acho imprescindível que nos dias de hoje você esteja sempre bonito Não faz mais sentido esse negócio de falar Ah, não dá pra ficar na moda Dá pra ficar na moda assim, dá pra ser fashion, dá pra ser cult Dá pra ser chic, dá pra ser rico Rico não dá, rico você nasce ou rico você se transforma Mas eu sou rico Se você não é, ó, ema, ema, ema Mas vamos voltar então ao que interessa Tá preparado pro look do dia? Se prepara comigo Eu tava te falando que tá fazendo um frio insuportável aqui em Sydney E isso não significa que eu não posso ficar chique Que eu não posso ficar confortável Bonito e quentinho aqui em Sydney Porque aqui tá fazendo uma média assim Durante a noite, durante a manhã 5 graus, 4 graus Então ninguém merece, né? Mas então o que que eu faço? Quando eu estou... Nossa, eu tô olhando o tempo todo pra cá, né? Eu tenho que olhar pra cá Aí eu fico vesgo, não sabe porquê Mas abafa Eu quero te ensinar como ficar chique Porque você não precisa de dinheiro pra ser chique Você só precisa ter estilo Você precisa assistir canais do Youtube que dêem dicas De como você pode ficar mais bonito Isso é normal E é isso que eu tô te fazendo hoje Mas hoje eu quero te apresentar a ideia de ficar chique Ficar bonito dentro de casa no inverno Então como você pode ver Eu tô vestido de uma forma bem básica E eu vou te apresentar algumas coisas Que eu fiz pra ficar quentinho e chique Tá? E como você vê Olha Como você pode ver Eu tenho estalo Estalo não Style Tem estilo Sou bonito E eu entendo tudo de moda Então Assim Eu sofro muito na orelha, sabe? De frio Então o que que eu fiz? Comprei esse troço aqui Que é do... Que é da onde? Meu Deus do céu Deixa eu ver É da China Claro que tinha que ser da China, né? Olha aí, o cabelo tá uma merda Ó E ó, por dentro Ele é todo peludinho Então Você quer ficar assim Com o seu couro cabeludo bem aquecido E não quer sofrer de frio na orelha Compre aquele boné do Chaves Você encontra isso em qualquer lugar Ainda mais o Chaves que deixou tão Né? É coisa pra usar na neve Mas isso é mais conhecido assim Como o boné do Chaves, né? Ó Ó que legal Tá vendo? Modelo básico E ele tem um couro do lado de fora Eu acho que é isso Eu não acho couro uma coisa legal hoje Eu infelizmente Eu tenho algumas coisas de couro Mas eu não tô usando não Porque eu sou contra Eu acho que você imitar o couro é legal Tá? Mas enfim Era na época que eu não era consciente Abafa Outra coisa Pescoço Pescoço fica frio E aí Coloca um Scarf Coloca um troço Eu não lembro Scarf Em cachecol Então Coloca Scarf pra aquecer Olha só que gostoso Serve de babador Quando você estiver comendo Você coloca assim Aí você pode comer Você não suja Você só suja o Scarf Né? Então não é tão mal Como eu sou uma peça muito chique Eu não Eu comprei Eu tô usando o meu verde Da Polo Mas eu sei que você não vai ter esse Porque você não é chique nem eu Você não é rique nem eu Mas assim Compre made in China né Esse aqui não é made in China não Esse aqui não tem nem etiqueta Não tem sim Ó só fala que dá Polo O Florian Que eu sou chique meu bem Desculpa Já falei ema 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 Isso aqui é legal Pra aquecer Tem várias formas de você colocar Pra ficar aquecido Tá vendo? Você fica bonito Você fica Transado É uma coisa muito legal Bom Eu não vou ficar te ensinando Como grudar Isso aqui no pescoço A forma mais original é essa aqui Né? Que você dá uma mão de volta Tá bom? E outra forma que as pessoas gostam muito Ó você junta as duas pontas Aí estica Aí você coloca E põe assim no meio Enfia E fecha Ó Ó que legal Tá vendo? Quem disse que eu não posso ficar transado Quem disse que eu não posso ficar chique dentro de casa Até pra passar frio Eu não passo frio não Então outra parte da decoração Uma coisa muito legal Como eu sou um cara que eu me preocupo com o meu fitness Como eu me preocupo com a minha forma física Eu tô sempre com pedômetro Então eu tô sempre conectado Porque apesar de tudo Mesmo na preguiça Eu tô fazendo alguma coisa Um casaco pra te aquecer Casaco azul discreto Esse aqui eu comprei um número maior do que eu Você pode ver que Ó meu ombro Meu ombro termina aqui E o casaco O ombro dele termina aqui Por quê? Porque eu tenho essa sensação que eu estou abraçado pelo casaco Então o casaco me mantém quente Me mantém gostoso E é um casaco discreto Olha Tá vendo? É um azul Um azul bem discreto Um azul que combina com tudo Tem umas vistas aqui Que é meio brega Mas isso não faz diferença Porque eu sou chique Então não faz Olha ali atrás Ó Tá vendo? E aí com um casaco desse você tá sempre lindo E ó Por dentro Ele é desse material meio Meio barato Sabe? Mas que aquece Isso aqui É um tipo de uma lãzinha Eu acho que é lãzinha Não sei nem o nome disso aqui Aqui fala que é Nossa É da China também É... Poliéster Então ele é 100% poliéster O que me mantém quentinho E como eu tenho estilo Já falei Eu tô usando um pijama Que ele é tipo um macacão Ele começa daqui Vai até lá embaixo Que ele é Star Wars tema Então eu fico parecendo um desses robôs Do Star Wars Tá vendo? Ele tem um zíper aqui Que ele abre aqui Então se ele quiser acordar à noite Fazer xixi e cocô Essas coisas Eu tenho que Abre um zíper Aí eu fico peladão Né? Tampa aqui as tetas Aí... Tira tudo E aí sim Eu consigo fazer xixi e consigo fazer cocô Né? De noite se eu tiver Mas caso contrário Ó... Eu tô preso dentro dele Quer ver? Pera aí Vou te mostrar Ó... Ele é inteiro assim ó... Tá vendo? Ó... O bumbum... Tá vendo? Ele vai descendo E aí... Pera aí... É... O que mais que eu tenho que mostrar? Meia? Não... Antes da meia Um sapato O sapato tem que ser confortável Olha só esse aqui Esse aqui é um sapato típico da Austrália Que é da marca GCC Então ele é também feito dessa camurça aqui por fora E dentro ele é todo aquecido Porque ele tem essa... Essa pele Eu não sei se é pele de ovelha É pele de alguma coisa E isso aquece E eu fui burro Eu comprei o número que tava certinho E todo mundo me falava Compre um número menor Porque você vai lacear Não ouvi Isso aqui agora tá grande pra caramba E o caminho só falta eu cair né? Porque esse aqui parece um Titanic Dá pra ficar estiloso Aí... Aí... Você também tem que colocar a meia Eu sinto muito frio na perna Então... Ó, pera aí Ai caramba Aqui ó, olha a cor disso aqui Laranja Ai caramba Que é a minha cor preferida Que é discreta Porque tem um balanço Pera que eu vou colocar ela de volta Existe um balanço de cores Então preto que combina com cinza Que combina com vermelho Que combina com branco Que combina com laranja Que combina com marrom Que combina com bege Que combina com azul Que combina com verde Então tudo isso dá um balanço Fica discreto e chique Vou pôr de volta E aí... Menina E aí... Menino Esse é o meu look do dia Pra você Pra te mostrar Pera aí que eu tô sentindo frio Pra te mostrar Que só passa frio quem quer Pra te mostrar Que só fica fora da moda quem quer Ah tem uma coisa? Vou te mostrar então agora Um... Mini clipe mostrando essa beleza toda combinada E você vai entender do que eu tô falando Tá? E aí... E aí... E aí... E aí... Então é isso. Eu terminei esse vídeo aqui, lindo, bonito, quentinho, me sentindo abraçado, mostrando pra você que dá pra ser bonito, sem gastar muito dinheiro, sem fazer muito esforço, só você pegando uma coisinha aqui, uma coisinha ali do seu armário e tacando no seu corpo. Pra que passar frio no inverno? Você tá dentro de casa, ninguém tá te vendo, só as pessoas que convivem com você. E também às vezes, ó, não interessa, vai ficar passando frio só pra ficar bonito? Não, dá pra passar muito calor ficando bonito também como eu fico, tá bom? Então é isso. Não esquece de avaliar essa bosta toda aqui, dá a gostei se você gostou do vídeo, dá a não gostei se você não gostou, mas também é só a pessoa recalcada que não gosta, tá? Não esquece de compartilhar no Facebook e nas outras mídias sociais. Se inscreva no canal se você não tá inscrito, porque assim você acompanha mais essas minhas dicas maravilhosas de todas as coisas loucas da minha cabeça. E é isso. A gente tem um compromisso marcado no próximo vídeo. Namastê, vídeo. Tchau!